Sangda é sangda, meu irmão, o Luciano Quem sabe, vem ter os top Continua com essa dúvida, tô maluca na loucura Não vou brisa forte Tô querendo uma chance, só citar vão Dizem que é seu dia de sorte Tem quem faria ela Quanta dica e sou de beijinha de barulho Elas gostam da uma vela Chama a lua, chama a fúbia morena Chama todas elas Pra minha casa sem problema, não é minha cama Ela se sabe, não reclama Hoje é a nossa festa Menina representa Nossa raça espera E que a chave esquenta Bote o gol e sopeva De um jeito louco Bebemos dois times Só fumaça provável E nelas dança, bailarina, babaiá Enquanto nós cantar, eu não ida lá Elas revoem É só encostar Só não vale tomar E tem mais chavada Essa preta Quando a vida é viver E poder do bom esfrutar Vemos Deus, vamos vestir Amém Vamos procurar saber E ao caminho queremos trilhar A sabedoria escolher pra nos ouvir E pra onde a gente chegará Tem que refletir